Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stranded Alien Dawn na sequência do episódio passado, ainda está morrendo os bichos aqui nas armadilhas aqui, e vamos dar continuidade aqui a nossa brincadeira, eu preciso de um pouco mais de madeira, de madeira para fazer os portões, vamos testar esses portões aí, a porteira aqui, por enquanto a de cerca normal, vamos botar ela duas aqui, uma, duas, botar duas aqui, uma, duas, botar duas aqui, que não vai dar, o terreno é muito desnivelado, vou pôr aqui, uma, duas, vou botar uma de frente para a outra e uma saidinha aqui, certo? E aí depois vou manter elas fechadas, cortar umas árvores aqui, eu pesquisei aqui fora aqui, a bananeira aqui, eu pesquisei ela, mas eu ainda não peguei nada dela, ela dá carne de palmeira e dá madeira também, se eu cortar ela, ela proporciona madeira, se eu não cortar, ela vai repondo a... é banana isso aqui, tá escrito carne de palmeira, mas isso aqui é uma bananeira, mano, porra, mudar o nome não muda o que é, né? Dá para ver o caixa de banana, pô, mas tá escrito carne de palmeira, e aí vamos continuar cortando as árvores, tem muita árvore aqui em volta, então eu não preciso me preocupar com plantar árvores, né? Tá bem tranquilo, deixa eu recuperar essa parte aqui, e aí por que que eu estou me preocupando em cortar muita... olha só o tanto de coisa que tem para vasculhar aqui, vasculha, vasculha, e continua cortando madeira, porque os planos são de continuar expandindo a base, né? A base ela tem que estar numa constante expansão, deixa eu puxar isso aqui para cá, pode secar por aqui, não tem problema não, e a carne é essa aqui, ó, e ó, salsicheiras, é o nome do negócio, salsicheira, nossa, o maior espaço é 5x5, ela ocupa cada uma, 10, 15, 15, planta 3, só dá para ir até aqui só, vou plantar aqui para ver, vai, essa porcaria aí, só para gastar espaço, né Marcelo? É, aqui dentro aqui, o que que falta aqui para mim, é, falta a mesa de pesquisa avançada, mas eu preciso de núcleo de CPU, com certeza eles vão pegar lá fora, deixa eu ver se tem alguma expedição para ser feita, que eu posso encontrar alguma coisa, detritos da nave do cruzeiro, não, é só os detritos, né? Eu preciso daqueles sinais de fumaça, essas coisas, se não for isso eu não vou não, economizando combustível, por falar em combustível, acho que já está disponível aqui para mim colocar a criação de combustível através de líquido, aqui, que é através de gordura e aí aqui até ter, acho que 100 é um bom número, combustível, 100zinho de combustível disponível, acho que é um bom número, certo? E eu vou tirar o do adubo, que o do adubo eles tem que buscar o adubo lá longe, então tira o combustível líquido com o adubo e deixa com óleos e gorduras, que é muito mais simples de fazer, inclusive eu já tenho ali 200 de óleo, a gordura eu não sei se eu já coloquei para fazer, mas eu vou espelhar este aqui nesse aqui e aí fica um só para fazer todas as receitas e vamos extrair gordura animal também, até ter 200 também, certo? E já aproveitar e talhar esses bichos tudo, ó, esse aqui não dá carne de inseto, né, pode talhar tudo isso aqui, aí já está talhando já. Eu tenho um kit de sobrevivência? A parte da observação utiliza-se da pesquisa, né, que afeta, não, só afeta pesquisando, o observar é observando mesmo, que o que diferencia é o, é exatamente o status do intelecto, né, então o intelecto ele afeta no observando e na pesquisa, a Melody seria a melhor aqui para fazer esse trampo que eu estou pretendendo, então vamos dar para a Melody aqui, o que eu ia fazer? Ah, tá, é o equipamento, vamos dar um kit de sobrevivência, espera, as roupas já estão indo para o saco, né, vamos dar para ela um kit de sobrevivência, como é que estão meus tecidos? 172, eu tinha colocado para fazer quantos tecidos? 200 e tem 123, então deixa 3 antes, e aí está faltando ainda os couros, deixa eu ver se ela equipou aqui o kit de sobrevivência, caramba, 10 rações de emergência e um saco portátil para dormir, 10 rações, são 10 dias, né, são 10 dias, e aí a minha ideia é a seguinte, trazer a Melody para analisar isso aqui, eu quero ver como é que vai funcionar esse troço, observar, observar, vai lá Melody, observar o cristal vivo, quero ver, uma estrela cadente, ok, e aí quem vai é o Queen, nossa o equipamento dela está muito no osso já, e a Melody entrou em colapso, caramba, não tem outras roupas não, pior que não tem, tem um sapato aí, pô, põe um tênis aí, tem calça, tem umas roupas aí, pô, ela tem jaqueta, ela não põe a minha jaqueta, precisa do painel de controle de vestimenta, né, tá faltando isso no jogo, né, temperatura acima ou abaixo, troca de roupa, tá faltando isso no jogo, hein, os desenvolvedores aí que acompanham o meu canal, tem que pôr isso aí, viu, essa é, é, cadê, já cortaram a árvore, ainda não, tá, vamos deixar eles cortar essas árvores aí e ver se a Melody vai lá fazer esse tramo, ó, já estão cortando já, já tem aqui já alguns portões, vamos só botar pra fechar, como o manuseio é minha principal, né, sempre vão fazer manuseio primeiro, então alguém já deve estar indo fechar os portões nesse momento, é prioridade máxima lá, tá vendo, ir no manusear, todos tem manuseio no talo, fechar, fechar e fechar, vamos deixar aqui fechado, vamos esperar o próximo ataque pra ver, ele tá cortando mais madeira, agora com essa quantidade absurda de madeira que eu vou ter, eu já começo a preparar o meu outro galpão, ele ficaria mais pra cá, qual que seria a ideia desse outro galpão, poderia fazer os quartos, né, mas pra cá essa área ficaria livre pra mim, pra ter mais coisas, então isso aqui sai fora, desconstrói, isso aqui também desconstrói, e aí eu vou desconstruindo essas coisas aqui, e eles vão carregando, né, que é o que não der pra pôr aqui e tiver que carregar, eles põem aqui, ó, que tem espaço pra pôr aqui as coisas, inclusive tem um monte de coisa que nem era mais pra tá aqui, bom, já beleza, já tá criando ali, o Simon já tá criando os combustíveis que eu preciso pra fazer as viagens, né, já tem expedição marcada, tem alguma coisa que eu já posso ir, vamos mandar o Queen pra, aqui ó, estrela cadente, vai Queen, esse é o cara, e o Simon já alcançou criação 6, ele gosta de criação, não gosta? Ele é interessado na criação, eu botei ele no talo, nas criações, depois vou botar ele pra fazer roupa também, ou faça, coloque aqui pra explorar aqui, que com certeza eu vou encontrar roupa o suficiente aqui, né, mas nanotubos de carbono seriam muito bem-vindos, aonde tinha um ninho de inseto? Porque eu precisaria da pesquisa também, né, eu preciso, não posso esquecer que eu tenho que ter a pesquisa da criação aqui, ó, das armaduras sintéticas e das armaduras de carbono, que libero acho que depois só, Encontrei um pequeno meteorito liso, brilhando agradavelmente, acho que vou ficar com ele como amuleto da sorte, é certamente um bom presságio, claro, se você acredita nessas coisas, é melhor você jogar isso fora, tá bom, pode ficar com ele, vai, certamente um bom presságio, pronto. E aí aqui, é o seguinte, eu já tenho torretas, né, então qual que é a minha ideia? É, as torretas... Elas atacariam os animais melhor do chão ou de uma área alta? Deixa eu acelerar o jogo aqui. É, conforme eu for expandindo as camadas, porque é assim, ó, deixa eu explicar pra vocês o que eu tô falando, né, que a torreta automatizada, metralhadora, vamos começar pela metralhadora, tá vendo? Se eu coloco ela aqui, ela tem essa área aqui de ação, né, e aí conforme eu vou puxando pra cá, ó, tá vendo, ó, a área dela de ação vai mudando, ó, ela começa a não alcançar mais determinadas áreas por causa da altura que ela tá. Então se eu, por exemplo, ó, os bichos vieram brabo agora, hein, mas eu não vou chegar não. É que eu não quero usar essa parte aqui, porque eu quero expandir pra cá agora, né, tá vendo? Aqui eu consigo pôr uma metranca, ó, eu colocaria uma metranca aqui, ó, Que ela pegaria uma área boa e pegaria a entrada ali, certo? E colocaria outra metranca aqui, ó, que, né, faria ali a intersecção com a outra, ó, nesse ponto aqui, ó. Certo? E já me daria uma boa defesa. E aí pra isso, deixa eu acelerar o jogo aqui, pra isso eu só preciso do poste de energia pra cá pra essa. E de outro poste de energia pra cá. Eu não consigo puxar a eletricidade de dentro do cômodo, né? Não consigo, eu tenho que puxar de um outro poste. Vou puxar por aqui por trás, então. Aqui, ó, o fio passando por dentro da casa. Aqui, aqui e aqui por enquanto. Vou pegar mais carne de inseto aqui pra fazer mais gordura, certo? E pra essas torres não ficarem ligadas o tempo todo, o que que eu preciso? Eu preciso de sensores. Aqui, ó, sensor de movimento. Vai CPU no sensor de movimento. Eu não tenho ainda. Onde fica a pesquisa pra fazer, que eu já poderia fazer, mas pra fazer eu preciso pelo menos da pesquisa do eletrônico. Tá quase terminando já do... A do treinamento de sono. Vai ajudar bastante essa daí. Então, eu tava vendo aqui, eles não repõem, né? O negócio quebra e eles não repõem, ó. A ferramenta que tava aqui era o amuleto da sorte, né? Eles perderam o amuleto da sorte e eles não repõem. Simples assim. Bom, beleza. Terminou a pesquisa do treinamento de sono. Né? Ou seja, já tá indo pra próxima, que é a criação de eletrônicos. Vai dar o celular, eu não tenho muita pressa. Temos aqui café por cereal. Conserva, né? São pesquisas rápidas aqui de serem feitas, ó. Esse tecido sintético vai combustível. E aí, vamos liberar logo, vai, esse supino aqui pra ver qual é que é. E aí, pra fazer os demais aqui embaixo, eu preciso dar... Eu mandei a Melody ir lá, mas ela não foi, né? Pega a Melody aqui de novo. Vamos ver se ela foi lá. Foi nada? Eu quero ver como é que funciona esse kit, tá? Agora eu vou colocar aqui, observar cristal e eu quero ver o que ela vai aprontar. Eu vou seguir ela. Seguir os passos dessa cidadã aí. O caminho é longo. Eu quero ver o que ela vai aprontar com esse kit aí de sobrevivência. Né? Que esse tipo de coisa aqui você não conseguia fazer no jogo. Mas ainda falta uma forma inteligente de transportar grandes quantidades de recursos, né? O cara não pode simplesmente ir pro... Opa, sinal de socorro. Pera aí, Melody. Deixa eu só mandar o Queen ali fazer um negócio. Cadê o sinal de socorro aqui? Vai lá, Queen. Cadê ela? Ó, vamos ver. Ela tá com o kit, tá? Quero ver o que ela vai aprontar. Começou a observação. Ficar de olho nela aqui. Quero ver o que ela vai aprontar. Liberar rações. Instruir sobrevivente a jogar no chão todas as rações de emergência restantes do kit sobrevivência. O kit sobrevivência tá cheio. Ir para a bandeira. Mudar a área da bandeira. Deixa eu pôr ela na global, né? Porque aí ela não... Não tenta voltar lá pra bandeira, eu acho. É, talvez eu precise de roupas novas. Expedição, sinal de socorro. Ah, bababá. Procure sobreviventes. Por favor, ache alguém. Lutando contra o calor intenso ao redor do acidente, abri caminho na sala de controle. Usei um pedaço de sucata para arrombar a saída de emergência danificada. Não havia ninguém lá dentro. É, então volta. Então, eu quero entender aqui o que está acontecendo com a Melody. Por que que ela não usa, né? Ela vai terminar tudo... Será que é porque eu mandei ela vir até aqui? Vou esperar ela terminar pra ver. Ah! Mas tomou o debuff de dormir ao ar livre. Ela comeu? Porque ela tem ração. Ela também não comeu. Ah, tem isso aqui pra observar também, ó. Que eu não sei o que que é planta minhoca. Não, onde você vai? Construindo torreta, mano. A torreta tá dentro de uma área que você não pode entrar. Você tá na área global. Observar planta minhoca. Ela comeu ou não comeu? Ela não comeu. Tá, deixa ela observando essa planta aí. Agora eu tenho cristais de energia. Eu não tô entendendo muito bem isso aqui, não, tá? Se ela tá com fome, o que que ela não comeu? E aí, essa planta, ela tem um problema, né? Que ela vai detonando o solo onde ela é plantada. Cristal de energia. Cresce melhor em solo argiloso. Enquanto transforma gradualmente o solo em areia. Ela vai detonar o solo. Certo? Então, é bom que você construa num lugar fértil. Mas que você vai rotacionando, né? Essa fazendinha. Então, eu vou plantar aqui alguns cristais de energia. Nessa área aqui. Vamos estender já logo, né? Porque isso aqui eu vou usar muito. Então, já detona esse solo inteiro aqui, ó. É só segurar o shift, tá? Não precisa ficar fazendo o que eu tô fazendo, não. E a planta sintética também foi descoberta. Essa planta estranha e é bem forte. Tem uma estrutura de fibra densa. Se cultivada, produzirá um material parecido com o tecido. Hum! No processo de seu crescimento, a planta extrai a maioria dos nutrientes do solo, reduzindo a qualidade... Ah, tá. É outra planta que detona o solo. Vamos ver aqui onde é que ela entra. planta sintética. Ela faz tecido sintético de uma vez. Tá, você vai ser plantada aqui, então. Estender esse campo aqui. E o Hugo tá cheio de serviço agora, hein, Hugo? Tecido sintético é interessante, né? Porque ele é meio chatinho de fazer. E a Melody, cadê? Ela comeu... Tá, ela comeu. Beleza. Ela comeu e tá voltando. Então, ela tá voltando pra uma área onde tá dentro de uma bandeira. Pela descrição do jogo, ela não poderia fazer isso. Porque coisas que estão dentro da área da bandeira são atribuídas à área da bandeira. Tá, vamos devolver ela pra base. É, deu certo. Ela foi lá e fez o que tinha que ser feito. Vamos esperar agora plantar isso aí. Tá vindo um ataque. O Hugo já começou aqui o plantio já. Uns cristais de energia. Inclusive, ele é necessário pra ter uma das pesquisas aqui, que é o do guarda-chuva, né? Eu só não entendi essa parte de equipar num slot, mano. Isso é muito ruim. É ruim para os negócios. Deixa eu ver se ele vai acertar aqui. Putz, ele não vai acertar nada aqui, essa torreta. O local tá péssimo. Eu vou ter que levantar ela mesmo. Não tem jeito. Então, já vamos providenciar aqui um... Um piso aqui. Piso de feno ou de madeira? De madeira? Aqui, ó. Vou colocar aqui o máximo da altura. Aqui, ó. Três de tamanho. Quatro. Vai. E aqui também. Véspera de ano novo. E aí, depois eu passo essa torreta aqui pra cima. É... Tá. Pode... Pode comemorar. Não tem problema, não. Tá liberado. Ó, o Hugo tá no plantio, hein? Ele tá com ferramenta, né? Espero que ele tenha reequipado. Ah, ele não reequipa, mano. Vai pôr a ferramenta de colheita, meu filho. Esse jogo, ele não se ajuda também, né, mano? A gente tenta. Tá, beleza. Agora aqui, eu vou esticar a minha outra área. Mais um cômodo de madeira. Porque ele vai ficar na mesma altura desse outro aqui. E ele vai vir pra cá. Tamanho máximo. Na verdade, o tamanho máximo seria 16 por 16, né? E depois eu posso esticar. Não tem problema. Mas, por enquanto, ele vai ficar 16 por 10. Beleza. E aqui dentro vai ser os quartos. Vamos separar os quartos aqui. Ó, a pesquisa do supino foi feita. Vamos ver qual é que é. Ah, não tem mais pesquisa na fila. É... Produção de roupas. Já coloca aqui. Quinte. Que é conserva, né? Que mais? Que mais? Que mais? Ah, montagem de CPU. É verdade. E aí, montar célula de energia também. Né? Muito importante. Fusão elétrica. Isso aqui eu acabo... Quase eu nunca uso, né? Ela é mais rápida e tal. Mas eu quase nunca uso. E aí já posso liberar a fabricação das roupas. Opa, isso aqui eu acho que eu vou usar, hein? Eu quero fazer... Eu quero testar um negócio com isso aqui. Ainda não apareceu nenhum... Nenhuma fonte de radiação Tachyon, né? Beleza. Essa é o torreta aqui agora. Ela vem para cá. E essa aqui eu cancelo a construção por enquanto. Dá pra pôr um supinão aqui dentro? Vamos ver. Supinos. Dá pra pôr aqui, ó. Isso aqui vai atrapalhar. Tome fogos. A galera tá feliz, hein? Bom, cristal de energia plantado. Isso aqui é... Depois que isso aqui sai, acabou, né? Eu não vi. Acho que não tem os... Robôzão, né? Não tem os robôs? Não sei. Talvez libere depois. Mas aqui não tá mostrando nada, não. Deixa essas pesquisas rolar. E vamos começar... A finalizar esse próximo cômodo aí. Que é dos quartos deles. Vamos ver se a gente termina isso nesse episódio. Acho difícil, mas vamos ver. Muita madeira, né? Ainda falta cortar. Ó, mais um objetivo aqui, ó. Vamos lá buscar... Local de acidente peculiar. Vamos lá. Cadê? Vai aqui, ó. Vai lá, Queen. A gente confia em você, mano. Você tem que trazer alguém, mano. Ué, três séries seguidas que você não traz uma pessoa, Queen. Eu tô achando que o problema é com você, viu, mano? Ih, apodreceu um monte de coisa aqui, ó. Que tava sob um telhado. Inclusive antibióticos. Vamos lá. O Queen chegou lá. Expedição concluída. Parte do desíduo chamou minha atenção. Então fui investigar. Fazendo isso, encontrei os restos de um centro de comunicações. E com algum esforço, consegui encontrar um núcleo de rádio orbital intacto. Com um pouco de pesquisa, deve ser possível usar o núcleo na construção do dispositivo de comunicação orbital. E contatar qualquer nave que passe perto do planeta. Eita, uma chance de salvação. É, não foi dessa vez. Bom, o Queen já tá construindo ali. Só que é o seguinte. Tá gastando muita energia, né? A bateria tá no osso ali porque eu deixei isso aqui ligado o tempo todo. Aí, ó. Como melhorou a área de atuação da torre agora. Vamos fazer o seguinte. Fazer um sensor aqui, né? Sensorzão de movimento. Entrou nessa área aqui. Pode ligar as torretas. Só que eu preciso de chips e eu não fiz ainda a parte da bancada de solda. Posso pôr aqui, ó. Mas aí vai me atrapalhar muito. Também não... Eu não vi ninguém fazendo supino ainda, hein? Já, já a gente vai ver. Bom, se eu tirar já alguma dessas camas. Dois, quatro, cinco. Dá pra tirar duas camas já. Desconstrói e desconstrói. Mano, as janelas também. Eu ia falar pra vocês, viu? Quer dizer, já falei, né? O que eu acho das janelas? Acho bem inútil. Vou botar duas bancadinhas aqui de solda. E aí, com isso, eu já consigo começar a produção dos meus próprios eletrônicos. Ah, tô no meio de uma erupção solar. Então, esse cara aqui tá consumindo 60 de eletricidade. Mas, por enquanto, tá mantendo, né? Esperar amanhecer. Bom, já saiu aqui minhas bancadinhas de solda. Mas eu tô sem eletricidade agora. Vamos pôr aqui pra criar. Núcleos de CPU até ter 5. Certo? E aí, eu espelho essa daqui nesse aqui. E aí, a segunda criação... Seria eletrônicos até ter 20. Por enquanto, eu tenho eletrônicos. Tenho 38. Tenho duas células de energia, mas ainda não consigo fabricar, porque eu não pesquisei. Vai ter que esperar o Simon fazer, né? Deixa eu só desligar aqui a torreta, porque ela gasta muito. Preciso fazer o sensor pra ela ficar desligada e só ligar quando precisar. Ah, parece que o jogo me ouviu, ó. Encontrei uma ponte de Tachyon. Vai lá. Intrigante. Pode ir lá, Queen. É você que é o cara. Cadê ela? É bom que tem uns eventos muito bons nessa... Mas eu preciso encontrar... É, essa primeira aqui é pra encontrar o idioma, né? E aí, eu tenho que fazer a pesquisa depois, é verdade. Pode ir lá. E aí, depois disso, eu acho que eu começo a liberar as tecnologias mais avançadas. Ó, vai terminar a pesquisa aqui, que é de células de energia. Agora eu já posso montar minhas próprias células de energia. É, mas antes eu preciso coletar cristais, tá? Tem que esperar um pouco que demora aqui. Aqui eu vou coletar só 1770 cristais só. Já dá pra começar, né? E aqui deu exatamente mil tecidos sintéticos. E aí eu já começo a fazer roupa já direto com tecido sintético. Ponte de Tachyon concluída. Encontrei os restos de uma antiga nave de origem desconhecida. A radiação de Tachyon está sendo emitida de um terminal quebrado. Eu não consegui interagir com ele, mas vejo inscrições de uma linguagem alienígena. Registre e volte pra casa. E aí, liberou aqui o idioma antigo. E aí, agora eu pesquiso o idioma antigo. Certo? Cinco dias. Eita! Acho que já deve dar pra vir algum ataque, né? Só aguardar. Ó, já tá rolando um negocinho aqui, ó. A Paulette e Melody estão namorando. Melody pediu Paulette em casamento. Eles vão se casar se houver um arco de casamento. Pô, não vai nem esperar eu terminar aqui o... A construção, pô. Vocês vão... É... Vamos passar por aqui, ó. Vou pôr uma porta aqui, ó. Moradia. Portinha. De metal? Vai parecer uma cadeia, né? Porta de metal. É madeira, eu preciso fazer as tábuas. Ou vai na... Não? É madeira... É, tudo bem. Põe aqui. Eu não tenho onde socar o arco aqui, mano. Acho que eu vou pôr o Simon pra fazer aqui um processador. Não consigo recursos insuficientes. O que que precisa pro processador? Ué, é silício, mano. De onde eu tirei aqui eletrônico, né? Eu nem plantei silicina, mas tem aqui, ó. Pra observar. Vai lá, Melody. Observa aqui. Eu acho que tem silicina aqui. É. Põe pra colher. Tem mais? Que aí eu preciso plantar meu próprio silício. Tem mais muita coisa aqui em volta pra observar? Acho que não, né? Acho que a maior parte eu já fiz observações. Árvore tropical não precisa. Vermelho já tem. O resto é mais os bichos. Tem aquela salsicha que eu plantei aqui, né? Já tá crescendo. Que é também da novidade da atualização. Ai, pegou doença aqui, ó. 16 plantas pegaram doença. Cortar. Vai, Hugo. Trabalhar, pô. Agora são 25. Perfeito. Descobri o depósito de silício. Agora eu posso minerar silício. Né? Que no caso aí só tem esse. Mas vai me dar 20. Aí eu consigo pelo menos produzir um já. Eu acho que eu tenho silício já, né? Eu tenho 45 de silício. Por que ele falou que eu não podia construir o CPU? Ah, só faltava pesquisar. Acorda e vai fazer. Vamos ver a velocidade que ele vai produzir isso aí. Ainda manteve, né? O tempo ainda é o mesmo. 12 horas pra fazer. Só de cueca. É, querendo ou não, essa praga de xenoflora... Xenoflora, né? Seria em inglês. Mas pra gente é xenoflora. Ela atrapalha, viu? Atrapalha bastante. Porque ela te obriga a cortar a planta. E uma planta, por exemplo, que nem essa... O cristal de energia aqui é uma planta que demora pra crescer, pô. Tá em 37% o crescimento ainda. E o geralzão aqui tá 26% do total, ó. Então se dá mais uma praga dessa aqui, quebra muito as pernas. Opa, chegou um ataque decente aqui, hein? Um ataque que fazia tempo que não víamos. E eles já tão se arrebentando já lá, ó. Não, onde você vai? Fugindo, né? Ah, tá. Some daí, fi. Mano, agora os bichos simplesmente aparecem e ficam se matando. Aí, atacaram. É, seria legal ligar agora, né? Isso aqui. Construir o sensor. Aí eu quero que esse sensor fique no circuito 10. E as torretas no 10 também. E pode ligar a torreta. Manusear a torreta. E paulete, manusear aqui o cara aqui, ó. Manusear o sensor. Acelerar. Esses bichos atacam de longe. São lentos, mas atacam de longe. Inseto de cauda farpada. Essa aqui não é a rainha, né? Mudou alguma coisa da mecânica desses insetos aqui? Eu não sei exatamente o que foi. Uma hora a gente vai acabar descobrindo. Mas eu sei que mudou alguma coisa. Ó, você não vai atacar o meu lança-chamas daí, não, né? Não. Ué, ninguém veio ligar? Ó, já travou dois aqui. Esse aqui parou aqui, não sei por... Ai, ai, ai. Boa, Melody. Não, é pra ir pra lá agora. Recruta e vem pra cá. Escuro demais. Ainda bem que os bichos estão errando. Liga a torreta aí, pô. Ela tomou umas cacetadas brabo aqui, viu? Deve ter dado queimadura, né? Escuro de espinhos. Febre de enxame suprimida com antibióticos. Tá. Por que que não tá atirando ainda? Tá ligada. Está no circuito 10. Aí, atirou. Boa. Pronto. Temos torretas. Só acelerar agora. É que não tava na área da torreta, né? Olha lá. Agora tá, ó. Coisa linda, hein? É disso que eu gosto, pô. Aí, ó. Assim a gente resolve o problema. Esses bichos aqui dão bastante carne de inseto. E a Melody tá tratada, né? Foi tratada já, beleza. Opa, sinalzinho de socorro. Ok. Será que vai? Vai lá, Queen. Rapidão, ele resolve isso aí pra nós. Só tem mais um bicho vivo aqui que deve tá morrendo. Morreu. Acabou. Só botar pra talhar tudo aqui. Era bom observar um, né? Pelo menos. Tira o talhar. Observar. Vai lá, Melody. Ainda tá lá já. Queen já foi. Descoberta. Esganiçado. Que não é o grandão ainda, né? Esse aqui é o pequeno. É o médio, na verdade, né? Pequeno é... Ele não ataca de longe. E aí pode talhar o resto todo. Tô esperando só o Queen chegar lá. Bom, chegou. Vamos lá, Queen. Traz alguém. Cheguei tarde demais. Um corpo mutilado jazia retorcido no chão. Perto do local do acidente. Parecia que a pessoa foi atacada por alguma coisa. Não vou conseguir vasculhar tudo de uma vez, mas vou marcar a localização. Será possível retornar depois? Saia daí antes que ataquem. Enterre a pobre alma e vasculhe um pouco. Vai. Bom, beleza. Terminou aqui a construção, né? Da parte onde vai ser os quartos deles. E aí aqui tem um, dois, três, quatro pra cá. Um, dois, três, quatro pra cá. Então aqui dá pra fazer aquele esqueminha de uma porta gigante só, né? De uma porta vazada. Então vou tirar essa porta daqui. Que aí eu vou usar isso aqui, ó. Que é a passagem dupla. De madeira. Que ela vai ficar aqui, ó. Mas tá obstruído. Deixa eu mover isso aqui. Eu não vi ninguém fazendo supina ainda. Vou pôr aqui, ó. Do lado da geladeira. Todo mundo foi dormir. Tem que esperar o próximo dia agora. Não tem jeito, não. Eu perdi uma fonte de energia. Droga. Aí, beleza. Trocaram de lugar. Vamos mudar aqui. Eu não vi ninguém fazendo supina aí, hein. E tá... Só um biscoitinho só? Esse aqui é do quê? Esse aqui é o de vinte e poucos quilos, não é? Acho que é. Quarentinha no supino? Dá pra brincar, não dá não? Vou pegar madeira aqui, ó. Passagem dupla, certo? Aí a partir dessa passagem dupla nós vamos ter aqui dentro parede de madeira também. Não tem muito como fugir disso. Parede de madeira que vai até o final. E parede de madeira que vai até o final. Podia ser de tábua aqui, né? Já vai ficar diferente. É que fica estranho o lado de lá, né? Essa de tábua aqui é mais externa mesmo. Até aqui. Corredorzão. Ó a praga aí de novo, ó. Já veio de novo nas plantas. Mas dessa vez não pegou as de energia. Veio pra cá. Mas o Hugo, ele tem prioridade alta disso aí. Ele já vai cortar rapidão. Assim que ele acordar do desmaio, né? Que ele desmaiou. Só não sei porquê. Acho que ele tomou um raio, tá? Pode ser que ele tenha tomado um raio aí no coco. Aí é aqui. Cada quarto separadinho com três. Vamos ver qual o tamanho vai dar isso aqui. Um. Aí. Dois. Nossa, ele não deixa copiar e colar, né? Não deixa quando já tem em cima. Tem que cancelar e depois ir lá e colar. Nossa. Aí três. Aqui já dá seis pessoas. Beleza, tá. Tá indo bem. Quartinho sem vergonha, né? Esse pelunca. Mas é o que tem pra hoje. Três. E vai sobrar um espaço no final. Vai ser um quarto maior. E é isso aí. Portinhas. De madeira. Tá bom, na verdade, né? Duas. Três. Quatro. E o último quarto é o quarto, a Switch Master. Isso aqui eu tô acreditando que vai vir mais gente, tá? Isso aqui, pra quem não percebeu, é eu crente de que vai rolar mais gente aqui. E aí, vamos puxar agora as outras portas. Portas não, né? As outras paredes. Aí, pronto. Quartos devidamente divididos. Aí aqui é só eu manter a temperatura, né? Utilizando o negocinho lá pra deixar passar a temperatura de um lado pro outro. Porque aqui deve estar 30 graus já. Aqui tá 24, mas aqui tá 32. Aqui tá quente. Aí o Simon alcançou construção 2, ó. Conforme eles vão fazendo, vai aumentando. E depois, no final das pontas, todo mundo pode construir com fibra de carbono. Aqui eu tô sendo extremamente positivista, né? Eu tô aqui no otimismo maldito, né? Porque eu tô aqui assumindo que eu vou ter 10 sobreviventes nessa base. Porque a gente sabe muito bem que... Provavelmente não irá acontecer. Mas tudo bem, vamos esperar eles acordar aqui o próximo dia. E aí a gente já começa a focar nas roupas, né? Já tá pra sair tecido? Será? Quanto falta aqui? Tá 81% a média do crescimento. Vai rolar mil tecidos aqui. Então já pra próxima pesquisa, eu já vou colocar armadura sintética. Tô nem aí. Armadura sintética. E aí eu vou torrar tecido e ferro nessa brincadeira aí. Uma estrela cadente, hein? Ok. Vamos lá, Queen. Vai lá. A gente confia em você. Em Queen we trust. Começar a movimentar já as camas aqui. Vou pôr no meio. 1, 2, 3, 4, e 5. Tem um cogumelo aqui nesse mapa. É verdade, tem um cogumelo aqui. Ele é meio estranho. Eu preciso verificar ele ainda. Eu só não lembro onde eu encontrei. Vamos lá na expedição. Encontrei um pedaço de metal. Vou trazer. Sucata sempre é bom. A bananeira já tá pronta aqui. 89% crescido. Os meus cristais 46% crescido. Demora mesmo. O negócio é demorado. E aí pra passar essa temperatura, né? Pros outros... Pros outros... Pros outras casas. Vou fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vai espalhar essa temperatura tudo aqui. Dentro dos quartos. Virou... Apartamento, né? Pronto. Tinha alguém que tava querendo casar. Era a Paulette e a Melody. Elas já deveriam tá dormindo juntas, já. Deixa eu ver aqui, ó. Exaustão poucas. Dormiu separado da pessoa amada. É isso mesmo. Deixa eu só ver aqui. Noiva é a Paulette. Cadê a cama das duas? Aqui é a cama da Paulette. E aqui é a cama da Melody. Antigamente dava pra fazer o seguinte. Um glitch que se você colocasse as camas uma ao lado da outra, separada por... Por uma parede, funcionava. Mas não funciona mais. Eles consertaram esse glitch. Aí... Pro quarto do casal. Então vamos trazer pra cá. Vai. Aqui, ó. Pronto. Quarto de casal ali. Aí, ó. Resolvido o problema. Ó, mais um ataque, hein? Quem é que tá vindo aí? Não dá nem pra ver. Tanta coisa na frente. Aí me livrou essa área de espaço aqui. Eu vou tirar essas janelas, mano. Essas janelas aqui... Só atrapalha pra encostar alguma coisa. E a Paulette tá dormindo no chão, sentada ali, ó. Esqueceram de mudar a cama dela de lugar. Vai lá você mesmo, pô. Cadê os bichos vindo? Vamos acelerar e vamos ver se vai funcionar aqui as coisas. Ó, esse bicho aqui veio até aqui, ó. Eu preciso observar ele ainda. Nossa, só o que é mosca. Vamos acelerar. Vamos ver como é que vai se portar aqui. Certo. Tranquilo. Esse aqui é o esganiçado. Morreu. Acabou. Easy peasy. Aí removeu aqui. Agora eu posso começar a movimentar esses caras aqui. Você vai ficar aqui. E você vai ficar aqui. Tem bicho vivo ainda. Tá morrendo, ó. Certo. Tudo pronto aqui. Aí aqui eu tenho a opção dos cogumelos pra iluminar. Mas como eu não tenho cogumelo aqui, vai ter que ser na base da lâmpada mesmo. E a gente pode talvez tentar fazer um sensor de dia ou noite. Deixa eu pegar aqui luz. Uma luminária de parede. Dois. Três. Uma pra cada aqui. Certo. E a gente pode utilizar sensores de dia e noite. Vai núcleo de CPU, né? Se você for querer desses sensores termostato, vai tudo núcleo aqui. Aí, ó. Coisa linda. Todo mundo descalça. Agora vamos pras bancadas de produção de alfaiate. Vamos trabalhar aqui com uma, duas, três, quatro, cinco. Isso aqui, quanto mais gente trabalhando, melhor. Certo. Tanto aí dentro do quarto deles, nos móveis, nem vale a pena colocar a ponta. Aqui não cabe o arco do casamento. É verdade. Tem que colocar o arco, senão elas não casam, né? Não vai caber em lugar nenhum aqui dentro, com certeza. Porque eu já ocupei tudo. Realmente não cabe em lugar nenhum dentro da casa. Mas tá bom. Estão dormindo agora, vamos do lado da outra. E aí nas bancadas. Eu já coloquei pra pesquisar. Tá terminando ali, beleza. E aí já vou ter armadura sintética já pro próximo episódio. Né? Porque isso aqui já está a 86%. Já a média. Bom, tá bom. Né? Fizemos aí os quartos individuais. Deu mais uma aumentadinha aqui na área de produção. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 Zizinho. Falou.